O Matheus Anderson está pelo meio, encarou a marcação do Filipe Baiano, vai Maguinho, vai tentando a jogada individual, carregou o pé esquerdo, tocou no Walson, recebeu, livrou-se da marcação, gol do Vila, Walson, ele recebeu na área, com todo o estilo do artilheiro, livrou-se do zagueiro e bateu colocado, botando o Vila na frente, aqui no Serra Dourada, Walson, numa jogada individual do Maguinho, ele viu o artilheiro, tocou nele, aí saiu do zagueirão, trocou de pé e bateu, fazendo um belo gol, Walson, Vila Nova, 1, Anápolis, 0. A jogada do Maguinho foi sensacional, livrou 2 na marcação, colocou muito bem para o Walson, que na minha opinião estava na mesma linha. Jogou a Série B ano passado pelo Paraná. Olha, vai chegando ali, o Walson carregou, bateu! De novo o Walson! Recebeu o lançamento do goleiro, botou na frente, ajeitou e soltou a bomba para fazer o segundo do Vila! O Walson! Batendo forte com o pé esquerdo, lançamento lá do goleiro, do Wendel. A bola passou ali pelo meio e caiu no jeito para quem sabe finalizar. O Walson, Vila Nova, 2, Anápolis, 0. Bobeou ali o zagueiro Igor da equipe do Anápolis, ficou garoto, um jogador experiente agora em campo, o Vandinho. Olha o Walson recebendo lá pela esquerda, vem cruzamento, a bola que chegou na área. Do Walson, do Vila! Subiu o zagueiro Brunão para fazer de cabeça. O terceiro do Vila no Serra Dourada, Brunão. Vila Nova, 3, Anápolis, 0. Ele subiu com muito estilo no cruzamento do Walson e mandou para a rede. 3 a 0, Vila. Mais uma bela jogada do Alisson, um ótimo cruzamento. E o Brunão, que se aproveitou muito bem até do corpo, da estatura dele. Fez uma ótima finalização. O Brunão que está começando a jogar agora, garoto da base. O menino chegou e chegou bem para fazer o terceiro gol. Finalzinho do primeiro tempo, boa bola jogada na área. O zagueiro do Itumbiara tirou mal e o Robert pegou de primeira para fazer o gol. A parecidência 1 a 0. Cobrança de escanteio para o Itumbiara. O zagueiro André Ribeiro desviou de cabeça e fez o gol, mas o árbitro anulou. Deu falta no goleiro. E aí? Foi ou não? Não sei, hein? Logo depois, mais um ataque do Itumbiara. O Marcinho caiu na área e o árbitro agora sim, deu pênalti. Agora deu pênalti. Gilmar bateu com categoria para empatar. O Itumbiara 1 a parecidência. E também mais uma polêmica. Mais uma vai ser boa hoje do Globo Esportes. Bom, o gol do craque saiu no início do primeiro tempo nessa cobrança de falta. O zagueiro Morisco deu um belo chute. Que isso, de longe. O goleiro foi, mas não deu. O craque 1 a 0 no segundo tempo. Muita pressão do Goianésia. E nessa jogada individual aí, o atacante Michel avançou pela meia. Deixou o zagueiro no chão e marcou um golaço. O gol do meia, Alípio. Uma belíssima cobrança de falta aos 39 minutos do primeiro tempo. E por a 0, Atlético. Já da metade do primeiro tempo, quase 25. Carlos Eduardo vai disparando lá na direita. Buscava o cruzamento. Léo Gamalho. Aí é perigoso. Ajeitou para quem chega de trás. Jean Carlos, pé esquerdo. Defendeu o tom, Léo Gamalho. Prédios. Ó, primeiro ele fez o pivô. Ajeitou. O Pedro Bambu não encasquei rapidinho. Não, na verdade o... O Jean Carlos disparou de esquerda. Respeitar também é jogar para cima. E olha ali o Goiás. Jean Carlos bateu cruzado. Olha só para o Léo Gamalho. Gol! Gol do Goiás! Fiscando as luzes. O Goiás chegando ao segundo gol. A jogada pelo lado esquerdo. Tom nessa aí, eu não sei.